Foram momentos impactantes, né? Me lembro que há dois anos atrás, numa palestra de Paul Washington, né? Onde Deus nos tocou profundamente, né? Quando Ele falava sobre as suas experiências na área missionária, né? E onde Deus falou profundamente comigo e eu percebi a importância de um evento como esse, num período desse de carnaval, onde Deus toca profundamente as nossas vidas e a nossa família vem sendo alcançadas e abençoadas através desse trabalho. Como que a senhora vê essa ideia de Campina Grande sediar a consciência cristã exatamente num período do carnaval? Eu vejo como uma bênção, né? Para Campina Grande, um evento como esse, num período como esse. Uma forma gloriosa de Deus nos abençoar e nos separar, trazendo a santidade para a nossa vida nesse período que é tão brutesco, né? Em outras partes do Brasil. Vale muito a pena se organizar e vir para a consciência cristã? Ah, bastante demais, né? Esses são momentos gratificantes e que a gente já fica ansiosos para o próximo ano, né? Deus abençoe. Deus abençoe.